Música Por isso dessa primosia Os ensinos da rainha Quem chega, quem merece Quem souber cumprir em mim Quem chega, quem merece Quem souber cumprir em mim Agradeço todo dia Essa estrela que me guia Vai de saúde e prazer Mostra e sabedoria Vai de saúde e prazer Mostra e sabedoria Todos os seres me acompanham Dentro da soberania Vou seguindo essa luz De Jesus que me unida Vou seguindo essa luz De Jesus que me unida Verso que todos os filhos Na casa de São João Que o amor verdadeiro A vivenda do seu chão Que o amor verdadeiro A vivenda do seu chão Vamos dentro de praqueza De andar na ilusão Me pode o mestre Bem em cima Meu irmão Fecha amezão Me pode o mestre Bem em cima Meu irmão Fecha amezão Flores desta primogia, os ensinos da rainha, Enxerga quem merecer, que souber convite. Enxerga quem merecer, que souber convite. Agradeço todo dia, eu saí de aquele dia, Daí saúde, prazer, gostar e sabedoria. Todos eles me acompanham dentro da sobeia minha, E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. E por segura, o exame de Jesus, segundo o fim. Amém. Obrigado.